Ligação Ligação tem NOH Cacete É velho, de vez em quando tá dando umas quedas aí, não sei o que que é não É formatado nessa porra aí Sim, sim Mas só vamos formatar ele quando eu pegar a placa-mãe, aí eu formato É, vai ter que, se pegar, trocar as placa-mãe, vai ter que formatar, né cara Então, velho E eu tô começando a... Tá começando a me aparecer com febre doente, que gostoso Eu também Tipo, já tá, já não tô escutando metade do som que existe na terra Dois gargantas, é nóis Caralho, o cara dele é lindo, hein Ragnar Comprei Zeus Nem clicaste Ah não Joguei só com a K ontem, velho Tava jogando muito, velho Isso é doido Só por Deus, irmão Carreguei Eu e o Salomão Tomiá? Vamos Bora Bora Toma uma? Caralho Olha a bomba Meu Deus Do céu Aquele rushzinho bosta, sabe? Jungle Olha a BCT 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 Coneção Jungle, Jungle Caralho Deve ter falado a BCT Cuidado aí BCT é meu já Caralho Caralho Chega vai guardar Guardar pistola, velho Tapete Falas, falas, falas Falas, falas Não dá mais tempo não, velho Relaxa, relaxa Aquela distanciadinha com pequena cautela Basta, basta aí Basta aí Basta aí Basta aí Basta aí Boa Fala aquele equipamento, vou mandar aquele, tá ligado? Fala em B, clã Boa Oxe, fala no meu ouvido, você tem uma voz muito boa Nossa senhora Meu Deus, pare Que delícia Estafadozinho Paracunho Ui Nossa cara, já levou um Nossa, tem um hand shot nele Boa Leonx Opa Para de roubar Para de roubar Banta Meio Eu sou a Tin Eu quero atenção para mim Eu vou fazer eco até eu comprar a Alpes Beleza? Tapete Tapete Beleza, Leon? Tapete Beleza Beleza, Leon? Não deixa eu os matar, galera Não deixa eu os matar Não deixa eu os matar Não deixa, não deixa Eu consegui roubar a porra É, nóis O cara pegando todos os kills Tô full já Isso é louco Olha aqui quem tá full Vão pelo meio? Tranquilo Tranquilo, tá favorado Meu banco Tranquilo Não acredito Lá do esquerdo É, é, é Tá da puta Pô Leonquinha Puxa aí não, Lazarento Fica aí Tranquilo, hein Gosto Gosto Não vou pedir Alpes Não vou pedir Alpes Foi muito bom Não vem Ai, mano Atirei no cara aí Me matou Pega a minha Alpes 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 Tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Diga no Pix Que isso? Travadão Nazarendo Nossa Cuidado aí, cuidado com conexão Alá, alá, alá Janela, cuidado Tem Parece aí, ô filho da puta Boa, caralho Ai, tem aqui, tem aqui Na porta aí Janela e mercado Janela e mercado Não, what the What the fuck What the fuck Ah, não quer andar Que bosta Tomei no cu Que touro Vamos lá, vamos lá Deve crescer em Alpen Let's go, let's go Oh, set Mais atrasado que Que o Wolf Eu? Atrasado? Cê tá doido Só está se preparando para coisas Eu estou Estimando Eu estou Opa Enferma Ascarosca Flashback Palhão Aqui Tem uma MP7 Ali no meio Do bombe Lá Calma aí Ó, setenta A cabecinha Pé Cabecinha, o que? Relaxa aí Só como Tá com a fala Pô Tá seguro Aqui é rush de IP250 Pô 37 anos Não, peguei dropado Mata Mata Miaup Na verdade Não, eu recuperei ela Então tá certo O que se faz é que se paga, né? Deixe os galera Eu tô brincar, galera Miaup Mata CT Não, é Mata Pomba Granite Tá dentro, seu povo Ó Peguei o último pixel O que sobrou ali, velho Ih Tá sumindo os inimigos Nossa Nossa Mas gente, é forte Muito bom Mas gente, é forte, gente Sete Ela senta Ativa o guardinho Pô Laranja Deu lag aí, laranja Lag no cérebro Tá daí, caralho Tá louco Tá ligação Tá ligado Tô ligado Tô ligado na ligação Ligação tem No Que tá como? Tá cavalo Nossa, cara, foi na caverna Achando que pode, filho Ó o cara desconectou o cara que eu batei assim Nossa Tá da porrudo Tá costa, tá costa Caverna Vem, vem, vem Vai, caverna Seu bosta Não adianta Não adianta ruxar nele não Agora o cara vai ter que ruxar que ele vai ter que sair Vai tomar no cup da boca lá bem que era minha cara, velho Fala, vai Fala, vai Eu sou famosinha, desce comigo Ah não, já dou para o seu quarto pra mim aqui Eu sou youtuber sim, tá? Parou sem, tá? Porra Let's go Caralho Caralho Tá como? Tá perdido Tá perdido Tá safado Tá perdido Tá safado Tá perdido Tá safado Deixa não, caralho Tô com o zéb de live Tô com o zéb de live Desculpe Não, é, tem scout de Django, Django Welcome to the Django Django É, ele tem era Onde é que é Django, hein? Não sei onde é que é Django Django é conexão entre a... Calma aí Entra a janela e o... Rio meio Não, e o... Vim em base CT Filho da puta, filho da puta! Django, clã, Django Tá de alp ele, né? Agora que tá de alp, né? Agora tá Cuidado com o Django O que é que é bombe? Aí, sete Planta, caralho Planta, 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 planta Planta, planta, planta Tá batalhando os Pokémon lá Tá no meio Tá no meio Tá no meio Nossa Nossa Os lentes, cês são muito bons Até inveja essa caralho Essa caralho Essa caralho Oi Chloe Moretz Moretz Essa menina é muito linda, essa doida Chonei Quem? Vão lá, vão lá de novo Bora Como o Patoff fala, todo dia tem um 7 a 1 Como o Patoff fala, todo dia tem um 7 a 1 Porra Tem quatro talas no meio, velho Se ele morrer lá ferrou Puta mano Porra Que ele Ptoff 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 Não escutei esse filho da puta Ptoff 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 Não! Ele pulou na hora do Kiki! Você viu o tiro? Você viu o tiro? Eu vi! Fode bem, Klan! Bora aí, B! Só não aparece meio que tem um cara cagando de scout. Beleza! Gol, Laranja! Vai que não celebrelo! Deixa aqui o Laranja! O Laranja sabe o que tá fazendo. Vou entrar com o Pixel ali, tá? Pixel maroto avançado! Bangando dentro! Bora! Tô dentro! Também! Limpo! Limpo! Tranquilo! Tá tranquilo! O outro tá favorável! Vem! Isso aqui ó! O sniper de P90, porra! Quando que eu miei esse cara, velho? Eu não sei! Não, eu não miei! Ah! Tá foico! Não reclama! Tapete, tapete! Da puta! Que isso hein! Tô achando muito perigoso! Boa! Bora aí, B! De novo! A defesa deles tá bem fraca! Davi Luiz, né velho? Tá lá! Davi Luiz! Ahahahah! Meu Deus! Que ele é 2x2 doeu hein, velho! Tem AWP agora aí, eles vêm pro janelão! Calma aí! Pera aí! Pera aí que eu sempre escutilo aqui! Eu sou um rifador! Porra! Calma aí! Ó, caminho de rato! Ó, subiu! Um ligação e um L! Olha o tapete! Calma aí! Tapete, tapete, tapete! Boa! Boa, laranja! Olha o tapete hein! Tapete! Fizado com um L também! O que vai ser explodir? Isso é estranho Só 122 disparos O cara tá aqui no... comido de rato Mas Fete, nossa a venta é muito forte Telo cachorro Fechou Let's go, let's go Todo mundo lá agora dessa vez Smoke 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 Estou procurando o caverna Não esquece a bobina do caverna, velho Boa, amarelo Caralho Tudo isso é um medo de pegar a C4 Me trava Nice Matei dois e você, trouxa Da puta Mata do coração não, velho Ai Sete, tamo cavalo 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 Tá todo mundo positivo nessa bosta Nós vamos derrotar os mercenalistas Pão, se os cara querem IB, né? Nossa, que dupla velho, você me ama Você me ama Ai, ruxo Caralho Caralho Mas sério? Tinha dinheiro dentro da janela, velho Caralho Mas sério? Faz esse Vá, ct Vá 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 A CIDADE NO BRASIL Tem duas ligações Voltou Ah mano, olha essa doze velho Pega meio de rato Calma Leonquinho Onde que ele tá? Só fala pra mim Chega por trás Boa Tá muito bot, cara Tá muito bot Até a arma dele é de bot Os cara vão me chamar de hack daqui a pouco Este hack é muito boludo Meu Deus, o cara joga Meu Deus, meu Deus Vou pelo meio com você, posso? Vai, cuidado Boa Ele mata e fala boa, beleza Menos 98, menos 98 no cara do bomb Vem aqui comigo Pode ter na liga Cabecinha, eu acho Boa Tá como? Tá fácil Olha o que eu tava Não é hack, tiozão Vocês que são noobs mesmo Oh, louco Eu que tava até depois dessa Mas eu tô descartando Tá tão fácil Que os cara nem falam Onde é que vão ficar É aqui Caverna Palácio Palácio já era No Caverna Rush Ah, costa, costa, costa Não, não Basta, costa Que isso Ah, o Piste imitando Aí, porra Que dá aquela babada De ovo, beleza Agora Claro, né Vou olhar meio Clã dos vidas Beleza Clã Cuidado Esses meninos Têm um melhor do que o Arsenal E eles não gostam de usar Mas tu comprou uma tua pombo, velho Peraí Você comprou uma tua pombo Só um scout Provavelmente bem, clã Tem nada Falácio tem dois Descana eles Pedacinho, pedacinho Trisquei O que é que eu vou ruxar nele Daí eu vou matar Peraí, peraí, nunca Calma, calma, nunca Boa Sumiu Viraram o B Estão voltando o B, viu Eles estão indo o B Tá tudo aí, ó Trisquei todo mundo, velho Falando, porra Tudo nosso Morre lá, vai Beleza, moleque Cê é foda Você é Deus Sou Zeus, moleque Ih, último rod Vou comprar alco Mas você tem rep alco Cê é louco Olha meio Ou quer que eu olho meio Deixa eu olhar meio Meio é meu Olhar aqui na A Ih Tá olhando Cara quer se render no último round, velho Não Pô, vacila, hein Meio Tudo meio Estou fazendo uma grenade L, 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 L Calma, passou no rosto Sala das escadas Sala das escadas Sala das escadas Já tá na janela Passou bastante Acredito Aí na cabecinha, velho Embaixo de você, cabecinha Ih, morreu Tô falando Tá como? Tá como? Cavalo Cavalo, fi Nem com essa porra não Aqui é 13 anos, cara Mentira, 14 13 anos, 14 anos de experiência Tá louco Pc tá como? Gritando aqui Trazendo FPS Trapézio descendente Ruxa nele Pra ele não Pra ele não dar tempo De se render, velho Ó, 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 ó Ouro 3 de novo Viado Eu não pei Eu não pei Ah, cacete Viu? Ué, ué Primeiro da equipe Fazendo 16 barra 2 E num pé Tchau Tchau Tchau